Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aquinate. Hoje nós iremos ver de que maneira a virtude da prudência nos ajuda nos estudos a partir da visão de São Tomás de Aquino. Para São Tomás há três atos da razão para agir, e a pessoa que age com a virtude da prudência age retamente nestes três atos. O primeiro é deliberar, que pertence à descoberta, pois deliberar é indagar, como foi dito acima. O segundo ato é julgar o que foi descoberto. E aqui termina a razão especulativa, mas a razão prática, que se ordena a ação, vai além. E o seu terceiro ato é comandar, que consiste na aplicação do que foi deliberado e julgado para a ação. Para uma pessoa estudar bem, ela precisa ser prudente, e para ser prudente, ela precisa realizar bem as três ações da prudência. Ela precisa deliberar bem, julgar bem e comandar bem. Então, inicialmente, nós veremos a deliberação. O que consiste propriamente na deliberação na prudência? A deliberação na prudência implica a pessoa mapear bem as possibilidades. Então, a pessoa que delibera bem considera quais são as possibilidades para realizar determinada ação. No caso do estudo, se uma pessoa quer estudar bem, ela precisa entender questões contingentes, questões pontuais, questões particulares. Então, ela tem que conhecer, por exemplo, as suas limitações. Ela tem que conhecer também até onde ela pode ir, a sua melhor capacidade para atingir determinadas coisas. Qual a sua resistência. Ela também deve conhecer quais são as possibilidades que ela pode atingir para o estudo. Então, muitas vezes, ela tem que saber em relação ao tempo. Ela tem que saber se ela pode estudar em algum local, como uma transição de uma tarefa para outra. Por exemplo, uma pessoa que pode estudar bem, ela precisa ter clara a possibilidade de local onde ela pode estudar bem. Um local que, por exemplo, seja um local silencioso. Além do local, ela precisa ter claro o tempo. Então, por exemplo, ela sabe que se ela tem um tempo bem apertado, com outras obrigações, ela precisa, por exemplo, saber se ela pode aproveitar um tempo entre uma obrigação e outra. Algumas pessoas, por exemplo, estudam no ônibus. Outras pessoas não podem ou não conseguem estudar no ônibus, porque têm dor de cabeça, têm dificuldade. Algumas pessoas, sabendo disso, começam a considerar. E aqui a gente está apenas no âmbito da consideração para considerar as possibilidades para depois julgar bem. Então, uma pessoa que, por exemplo, não consegue estudar no ônibus, mas pode considerar outras possibilidades. Por exemplo, algumas pessoas que ouvem audiobooks, por exemplo, no ônibus, ou as pessoas que fazem outras atividades em outros locais. Nesse sentido, mapear as possibilidades onde a pessoa pode estudar bem, de que modo ela pode estudar bem, já é um caminho para você depois julgar e como andar bem. Muitas vezes há algumas atividades que você faz que, às vezes, não rendem muito ou você está sobrecarregando aquele tempo. A gente até viu em outros vídeos que convém que a pessoa descanse de modo razoável, até de modo virtuoso. Só que o problema, muitas vezes, é que as pessoas podem exceder nesse tempo de descanso. Então, é importante que a pessoa tenha, por exemplo, sabe até que ponto ela pode negociar nesse aspecto. Então, às vezes, ela não pode descansar tanto em um certo momento, ela pode negociar, olha, em vez de descansar meia hora aqui, eu descanso 15 minutos, posso aproveitar esse tempo para estudar, fazer outras coisas. Então, assim, estar aberto a saber mapear melhor as possibilidades. Aqui, no âmbito da deliberação, a pessoa está apenas considerando quais são os meios possíveis para depois julgar qual seria o melhor na hora do julgamento, que é a segunda parte da prudência. Só que, para que você possa julgar e possa fazer um bom plano de estudos, para que possa entender melhor, se dedicar melhor à sua atividade no âmbito da vida contemplativa, para considerar bem alguma coisa, é importante que você, de algum modo, vamos dizer assim, alargue a sua compreensão das suas possibilidades de estudo. Se uma pessoa restringe muito o seu âmbito de possibilidade de escolha, obviamente são coisas dentro da sua capacidade, dentro dos seus limites, mas, ao mesmo tempo, que são coisas que a pessoa, de fato, pode conseguir fazer, porque a pessoa precisa, de alguma hora, se esforçar. É importante ser claro que a gente está no âmbito dessa investigação, dessa procura, dessa indagação da pessoa investigar as possibilidades. E, quando você investiga bem as possibilidades, é importante que você procure no seu dia a dia, com um bom plano de estudo, essas possibilidades para que você possa julgar com mais firmeza, porque você construiu uma série de noções e uma série de possibilidades, você está investigando algo de modo mais amplo. Depois que você fez essa deliberação e colocou uma série de coisas, que você investigou uma série de possibilidades, é importante ser bem claro o segundo ato da prudência, que é o julgar. Esse julgamento é algo, às vezes, difícil, porque, depois de você mapear a mera possibilidade, você ainda está no plano, digamos assim, da investigação, ou até, digamos assim, uma espécie de exposição mental na consideração das possibilidades. No julgamento, é quando você decide o que convém que você faça, ainda na parte intelectual, mas já é aquilo que o melhor convém que a pessoa faça, dentre as possibilidades que foram expostas, que foram procuradas ou indagadas na parte da deliberação. Nesse julgamento, a pessoa coloca bem claro o dia, o horário, qual matéria, de que maneira irá estudar. Então, já é uma decisão, digamos assim, já algo pontual. Enquanto você estava investigando no âmbito da deliberação, no julgamento você já é mais firme e decide, olha, convém que eu faça isso. Tem um certo mapa do que você deve fazer, não apenas da mera possibilidade, mas já há, digamos assim, um juízo específico do que você vai fazer. Repara que, para estudar, a pessoa tem que evitar, digamos assim, dois extremos. O primeiro é uma espécie de extremo em que a pessoa é excessivamente condescendente com ela mesma, como se, de algum modo, ela estivesse mimando a si mesma. Então, nesse sentido, a pessoa, de algum modo, ela coloca uma série de desculpas. Ela, de algum modo, quando ela pode, por exemplo, estudar duas horas, ela coloca que vai estudar apenas uma hora. De algum modo, existe uma espécie de nivelar por baixo as suas próprias disposições, os seus próprios esforços. Então, a pessoa, quando ela for julgar para o que convém bem, que ela estude, ela precisa ter bem claro que ela não pode, digamos assim, nivelar por baixo. Ela não pode colocar algo que está abaixo da sua própria capacidade. Ela não pode ser tão condescendente com ela mesma. Ela não pode ser justamente isso. Ela não pode ficar mimando ela excessivamente. É como se a pessoa tivesse muita pena de si mesma a ponto de não exigir o quanto ela pode dar. Então, ela está, nesse sentido, nivelando ela abaixo da sua capacidade. Ela pode estudar mais, ela pode render mais. Ela julga, nesse caso, erroneamente. Ela pode estudar três horas e ela estuda apenas uma hora e meia, apenas uma hora. Então, saber ter claro os seus limites para não colocar algo tão abaixo dos seus limites já é um modo da pessoa começar a julgar bem. Só que o outro aspecto também que pode acontecer nesse julgamento é a pessoa, de algum modo, também julgar algo acima das suas capacidades. Obviamente que a pessoa tem que sempre se esforçar para crescer em virtudes, crescer em constância, em persistência, mas ela também não pode, nesse caso, fazer um juízo acima das suas capacidades. A pessoa, por exemplo, tem atividades e tem deveres naquele dia. Ela tem também a própria limitação física. A pessoa tem que dormir bem, a pessoa tem que descansar bem, ter boas atividades. Então, esse julgamento implica certo realismo das capacidades da pessoa. E nesse sentido, eu também já falei em outros vídeos, é importante que a pessoa tenha um bom conhecimento sobre si mesma. É importante que a pessoa conheça as suas limitações, mas não de modo que a pessoa também fique estagnada nas suas limitações. Também é importante que haja um esforço da parte da pessoa para que ela possa progredir aos poucos e até render melhor nos estudos. O conhecimento próprio é adquirido ao longo do tempo. A pessoa conhecida a si mesma com a sua própria experiência pessoal, ela começa a saber o quanto ela rende, o quanto ela não rende, e o quanto ela precisa desenvolver para conseguir estudar melhor. É importante ter claro que, além das próprias capacidades, é importante ter claro que a pessoa sempre reza a Deus para que Deus a ajude, tanto no âmbito intelectual, para que a pessoa entenda bem o que ela está estudando, tanto também no âmbito prático, para que a pessoa tenha força, tenha resistência para estudar bem. Então, é importante sempre pedir a Deus para que Deus também nos ajude nos estudos. E a terceira ação, que às vezes pode ser um pouco mais difícil, deve haver esse comando. A pessoa deve aplicar aquilo que foi deliberado e julgado para realizar e para que haja, de fato, uma efetivação do bom estudo. Então, essa parte implica algo, de fato, prático. Então, a pessoa mapeou as possibilidades, julgou qual é a melhor, fez uma espécie de um plano de estudo. A pessoa sabe o horário, o local, o modo claro, a matéria para estudar. Então, ela sabe que ela tem que fazer aquilo, só que muitas vezes ela chega diante do estudo, chega diante do livro, por exemplo, e enrola. A conhecida procrastinação, que a pessoa fica enrolando, digamos assim, para estudar. Isso acontece, nesse caso, quando a pessoa não tem um comando efetivo. Os apetites dessa pessoa estão, de algum modo, fragilizados. A pessoa não tem uma vontade, os apetites não estão tão fortes, para que ela possa decidir aquilo de modo mais prático e eficaz. Também é importante que a pessoa reze a Deus no âmbito prático, para que Deus a ajude, para que ela possa ter perseverança e estude bem com constância. E é importante, também, aqui, entender os motivos pelos quais a pessoa não está executando bem esse comando. Porque Santo Tomás coloca bem claro que quando a pessoa está deliberando, está decidindo, depois julgando, essas noções têm que ser feitas na medida do possível. Essa pessoa pode com certa calma, com certa tranquilidade. Mas, na hora do comando, tem que ser feito logo com prontidão. Então, essa enrolação mostra que a pessoa, de algum modo, tem certa fraqueza para realizar as ações. Então, ela precisa, de algum modo, fortalecer os seus próprios apetites e, de modo geral, fortalecer a própria vontade. Esse fortalecimento, a gente vai ver depois em outros vídeos, ele se dá, de algum modo, quando a pessoa faz certas mortificações, para, de alguma maneira, educar aos poucos a própria vontade e ter um domínio melhor sobre as suas próprias ações. Inclusive, também pode ser oferecido a Deus essas mortificações. Essas mortificações podem ser coisas simples, como, por exemplo, algumas pessoas comem menos daquilo que agrada mais, e comem mais daquilo que agrada menos. Algumas pessoas buscam ter, também, um pouco mais de paciência com algumas pessoas. A pessoa vai exercitando a virtude da paciência e, ao mesmo tempo, acaba, de algum modo, fazendo um ato de generosidade para o outro. Saber ouvir, saber escutar, ser paciente com o outro. A gente já viu um pouco essas noções em outros vídeos, a gente pode esclarecer isso melhor em outros vídeos, mas é importante ter claro que essas noções são feitas para fortalecer a nossa vontade, e também podem ser oferecidas a Deus essas pequenas mortificações. Isso também nos fortalece para que nós possamos realizar bem o comando da prudência. Além disso, se você quiser conhecer um pouco mais e se aprofundar sobre a ética das virtudes de São Tomás de Aquino, eu fiz um curso que detalha essas noções sobre os fundamentos da ética das virtudes, o que é um sujeito, o que é a natureza de uma virtude. O link do curso é o primeiro aqui na descrição do vídeo. Se você estiver gostando dos vídeos, curta e compartilhe os vídeos. Se você estiver gostando do canal, se inscreva no canal. Clique no sininho aqui do canal e até o próximo vídeo. Até mais!